O nosso livro, ele tem a trajetória das desigualdades de participação política, então de como o eleitorado vai sendo incorporado ao processo eleitoral e como a desigualdade educacional, os custos de participação vão reduzindo ao longo do tempo a desigualdade de voto. A desigualdade de voto é importante para você ter sistemas políticas que são redistributivas então esse é um tema bastante estabelecido no mundo, a democracia altera os cálculos de quem toma decisões sobre políticas. Nós temos uma parte do livro que é dedicada ao estudo das desigualdades educacionais e que tem uma dimensão que é o acesso à educação, tem uma dimensão que é a relação entre escolaridade e mercado de trabalho, tem um estudo que mostra que o prêmio, um capítulo que mostra que o prêmio da educação não é o único fator que explica desigualdades porque com o mesmo nível de desigualdade os não brancos têm renda muito diferente. temos uma outra parte do livro que é sobre o acesso a políticas públicas e aí é basicamente o acesso à infraestrutura urbana e o acesso a serviços de saúde. Tem um capítulo importante sobre as migrações e sobre a mudança na composição das famílias e as mudanças na estrutura das religiões e por fim nós temos uma parte do livro que é sobre o funcionamento do mercado de trabalho. E aí tem um capítulo sobre a trajetória do mercado de trabalho no Brasil e depois um capítulo sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Então o que nós procuramos fazer é pegar essas múltiplas dimensões e depois no capítulo e ver a sua trajetória separadamente e depois tentar articular num balanço final.